DJ do baile te sarra piroca Um gol pra trás 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 Rei joga pra trás Um gol pra trás Um gol pra trás Me diz que é louco de velho Um gol pra trás Um gol pra trás Não me dá pra trás Eu quero me relacionar É só o bicho de rapaz Alguém aqui, diz que não gosta Tá sentado por um pau Eu vou avisar, não quero me relacionar É só o fim de rapar E aí, mano, a lança ser cega Mete Gigi Chomo, filha da puta E aí, mano, a lança ser cega Com as meninas parecidas Que tudo meu caro esbilhado É que me aludei, eu não quero até a minha cara de olhar Isso que nos bateu no meu, me bateu no meu Ela sempre me toca E aí, mano, a lança ser cega E aí, mano, a lança ser cega Tá sentado por um pau Eu vim aqui, eu vim aqui E aí, mano, a lança ser cega Tá sentado por um pau Eu vou avisar, não quero me relacionar É só o fim de rapar Vem aqui, eu fiz a proposta, eu vou tentar sentar Eu vou avisar, eu quero me relacionar, é só o fim de rapar